Essa iniciativa da Critério em estar trazendo os alunos da República Dominicana é muito importante, uma vez que a Critério já é uma empresa que exporta para toda a América Latina, América Central e já para boa parte da Europa. Então isso traz credibilidade e confiança para que esses alunos possam vir aqui e ver o processamento do biomaterial, os resultados de longo prazo que já tem os profissionais brasileiros e com isso eles vão ter muito mais segurança e estar aplicando nos pacientes deles lá na região. E com muito mais embasamento científico. Então é muito importante esse tipo de iniciativa que tem que ser incentivada e tem que ter uma continuidade. Foi muito interessante o nosso intercâmbio porque além de eu mostrar a eles os resultados que nós temos no Brasil, eles também conseguiram mostrar para nós o resultado que eles estão tendo na República Dominicana. Resultados excelentes, com boa aplicabilidade dos biomateriais em toda a sua linha. Tanto na linha das malhas de titânio, do osso bovino. E agora também eles tomaram conhecimento do novo produto que é a parte da hidroxiapatita.